Em aproximadamente 3 anos e 3 meses de mandato, é uma satisfação ser vereador de Caxias do Sul, pois tenho o privilégio de, juntamente da minha assessoria, estar fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Além do meu grande trabalho, que é assistencial, que é de empréstimo de camas hospitalares, cadeira de rodas, auxílios assistenciais, encaminhamento de benefícios de NSS, entre outros diversos nesse segmento. Mas também vem muito além, como vereador, diversas conquistas, inclusive verbas parlamentares, que acabei conseguindo através do deputado federal da Lei de Deus, também com o deputado ex-deputado federal Calefe, verbas para o Hospital Geral, Hospital Vivir Ramos, Hospital Pompeia, obras extras e verbas que fazem a diferença no auxílio e também custeio e também na compra de medicamentos, entre outros itens de grande relevância. Ressaltando que em Caxias do Sul os hospitais abrange 49 municípios de abrangência, entre outras diversas obras conquistadas em nível de município, como obras nos bairros, asfaltamentos, redes e canalizações de esgoto, ajudei juntamente do Executivo nas indicações, juntamente às escolas de educação infantil, também cercamento em estruturas, juntamente de direções de escolas, escolas de nível estadual. Mas, enfim, acompanhe o meu trabalho através das minhas redes sociais, através do Facebook da Câmara de Vereadores, do site da Câmara de Vereadores, das minhas redes sociais, é só ir lá e digitar Vereador Juliano Valim. Tenho Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, entre outras diversas formas e chegar e conhecer o trabalho deste vereador que, com muito orgulho, tenho o privilégio de dizer fizemos, sim, a diferença na vida de muitas pessoas na sociedade caxiense e região. Fala, vereador!